Deus caprichou tanto em sua formação que deixou toda a família apreensiva. Foram quase dez meses de gestação. Lembro bem como chorei quando vi novembro ir embora e você nem dava sinal que queria sair. Tão bem protegido em meu ventre. Dia de ansiedade. Chegou dezembro, primeiro dia, segundo dia e no terceiro dia, finalmente, as primeiras contrações. No meio das dores, muita alegria. Minha bênção estava chegando. E no dia quatro do doze de oitenta, finalmente, pude segurar em meus braços meu filho. Como gosto de falar isso. Me enche de alegria. Aquece meu coração. Meu filho. Como não era comum naquela época saber o sexo antes do nascimento, foi difícil escolher o nome. Foram muitas as sugestões. Quando o tia de nova sugeriu Ednei, todos aprovamos. A família já estava toda convertida e congregavam em uma igreja do Evangelho Quadrangular, em Praia Grande, onde o meu pequeno bebê, com apenas vinte dias, foi consagrado no altar. Com seu jeito sensível e carinhoso, logo conquistou o coração da avó, que o elegeu o favorito, causando muitos ciúmes entre os netos mais velhos e, mais tarde, entre as irmãs também. Nenhum, como ela carinhosamente apelidou, sempre tinha razão. Era o protegido da vovó. Seu companheiro inseparável na igreja, era chamado de pastorzinho. A infância tranquila em Cajazeira, sempre brincando sozinho em seu quarto, com seus carrinhos e rádios de pilha, que eu desmontava e montava, todas as vezes, brincando sempre assim. Me aborrecia, vendo os meninos brincando na rua, jogando bola, gritando, e ele sempre quieto, sozinho. Mas era o jeito dele, ele não gostava de sair. A mudança para o Uruguai foi uma decisão muito doída. Tive que voltar a trabalhar. Lembro bem, quando perdeu o ano, na quinta série, ficou muito assustado. Se escondeu, com medo da minha reação, mas eu surpreendi. Fui na escola, vi o resultado. Chamei para conversar e disse que o castigo era ter que repetir o ano, ver os colegas avançando e ele atrasado. Chorou muito, mas aprendeu a lição. Graças a Deus, tomou gosto pelos estudos. Aos 13 anos, tive que acordá-lo na madrugada, para orarmos juntos pela avó, que tinha ido para a emergência. E pela manhã, a triste notícia, Deus a recolheu. De meu filho chorar copiosamente. Chorou muito, sofreu muito com esta perda. Aos 15 anos, começou a trabalhar. Chegava da escola e, ainda fardado, saía para entregar as quentinhas do restaurante em sua bicicleta. Percorria toda a cidade baixa, mas cumpria os horários. O gosto pelo rádio continuava. Agora, eram as transmissões dos jogos de botões. Podíamos ouvi-lo gritando, gol! E eram sempre do Vitória. O time do coração. Paixão de pai para filho. A faculdade de jornalismo foi uma excelente escolha. Sempre motivado e vocacionado. Book, o livro. Desde pequeno, ouvi essa pergunta e sempre responde, book. É assim que te chamo, meu bookinho. Ainda na faculdade, a cada semestre, renovar matrícula, tínhamos que dar uma força no setor financeiro. O concurso para a polícia foi uma grande surpresa. Como seu motorista, corremos quanto tempo para cumprir os prazos de entrega da documentação. O treinamento, meu Deus, como? Sofremos com Deus. Com seus relatos, sua mãe dizia, vou denunciar, isso é desumano. Mas você, guerreiro, venceu. Que orgulho vê-lo fardado. Só fico cobrando uma patente. Mas é o assessor do comandante. E nas operações, quando aparece na reportagem. Nossos olhos logo reconhecem. É ele, nosso filho. Como é bom. Sermos cuidados e protegidos por você. Te amamos, filho. É, mano. Hoje é mano. Às vezes neim. Mas há muitos anos, por muitos anos, foi ei ei. O primeiro apelido que eu dei a alguém na minha vida foi esse apelido seu. Meu primeiro irmão. Aquele que me pegou no colo. Aquele que brincava comigo. Depois veio a nossa caçulinha. Hoje eu me pego parecida com ela, que é a chorona da família. Porque estou aqui toda embargada. Porque falar de você é muita emoção. Mas lembro muito da nossa infância. Tivemos infância. E só temos a agradecer por isso. Brincávamos sempre juntos. Os três. Sempre. Em casa. Não éramos muito de brincar na rua. Era em casa. Às vezes você nos ajudava a brincar de elástico. Porque precisava de três pessoas. E só eu e nossa irmã não dava pra brincar. E você vinha nos auxiliar a segurar o elástico. A gente brincava de uno um, uno dois, uno três. A gente brincava de um carregar no pescoço o outro. E nisso a gente causava vários acidentes em casa. Quebrando algumas peças da estante. Lembra? Que a gente ficava com medo de quando o manhã fosse chegar. Que a gente tentava colar as peças de gesso, as peças de vidro. A gente tentava colar com a cola da escola. Ficava cheio de medo. Lembro também de quando a gente quase toca fogo na casa. Porque eram tantas brincadeiras em casa. E a gente deixou uma vela virar e cair numa porta nova. Que ela tinha acabado de comprar pra trocar em casa. E quase que a gente toca fogo na casa. Será que a gente era serelepe? Nós três. Sempre. Muito boa a nossa infância. Muito bom relembrar tudo isso. É muito bom falar de você. Porque você sempre foi reservado. Mas sempre foi muito cheio de amor com a família. Sempre gostou muito de estarmos todos juntos. E logo depois veio a adolescência. Que eu me lembro também muito bem da sua timidez. Você também continuou reservado. Era na sua. Na UPA. Começou a ter alguns cargos na UPA. União Presbiteriana de Adolescentes da Igreja. E a partir daí que você começou a ficar mais extrovertido. Começou a socializar mais. Conhecer pessoas. E já não era tão reservado como antes. Era muito bom ter você na UPA. Estarmos juntos como irmãos. Era muito bom também quando estudávamos juntos na mesma sala. Eu sentia uma segurança de ter você ali. Mas ao mesmo tempo me sentia como uma irmã mais velha. De estar ali também para te proteger. De qualquer pessoa que fosse te... Fazer algum bullying com você. Te abusar. Como a gente falava antigamente. E eu estava ali sempre como uma leoa. E assim eu me sentia como uma irmã mais velha. Tempos bons que não voltam. Depois eu casei. Você se formou jornalista. Eu acompanhei os seus estudos. O quanto que você estudava. O quanto você se dedicou para se formar em jornalismo. Eram livros e mais livros e cadernos no colo. Todos os dias. O tempo todo. Em qualquer lugar que você fosse. Você estudava muito. Passou na faculdade. Se formou. Nos deu orgulho. Depois se tornou... Casou. Se tornou pai. Da princesa Dri. E nos encheu de mais orgulho. Porque... Para a minha surpresa... Você passou no concurso e se tornou policial militar. Minha surpresa porque eu nunca imaginei... Que aquele menino tímido e reservado se tornaria um policial militar. Mas com que eu me sinta especial. E nos traz muita alegria. E muito mais orgulho de você. Com tudo que você se tornou. Seu amor é sobrenato. E nós amamos muito quando estamos todos juntos. Sempre juntos. Em família. O pai que você é hoje... Nos enche de orgulho. Nos enche de alegria e felicidade. Nos enche de emoção. O filho que você é com tanta preocupação com nossos pais. O irmão que você é. O marido que você é. Enfim. Jornalista. Fotógrafo. Policial militar. Apresentador. Mestre de cerimônia. Quanta coisa. E muito mais. Cantor. Mil e uma utilidades. Essa homenagem é super merecida. Porque você faz luz a tudo isso. E o meu desejo é que Deus continue te abençoando cada vez mais. Para que você continue sonhando e realizando seus sonhos. Sendo muito feliz. Obrigada por você existir. Obrigada por ser meu irmão mais velho. Meu eterno Iei. Te amo muito. Feliz aniversário. Mano. Por eu ser a caçulinha. Eu não me lembro de muita coisa né. Mas lembro do essencial. E fascinante. De como é maravilhoso ter um irmão. Do jeitinho que você é. Realmente. A nossa infância foi muito vivida. E bem vivida. Nos divertimos muito. Lembro dos momentos que jogávamos videogame. Não era o Xbox da atualidade. Mas era um videogame que nos divertimos muito. Com jogo de moto. Super Mario. Lembra? O engraçado é que não tinha briga para jogar. A gente sempre se organizava do maior para o menor. E a caçulinha sempre era a última. Momentos bons. Quando chegava o dia das crianças. E manhã sempre comprava um brinquedo para os três. Lembra daquela bicicleta? E sempre era no mesmo lugar. No hiper bom preço. No antigo hiper bom preço. Lá no Iguatemi. Lembra? Momentos bons. Quando você jogava o jogo de botão. E lindamente narrava com tanta animação. Na adolescência. Lembro de você sempre reservado. Mas nos momentos que ficava na sala. Assistindo a TV. Sempre tinha que soltar fogos silenciosos. Ou altos. Momentos que era pura diversão. Apesar do mau cheiro. Que exalava. Mas certamente eu dava o troco. Ou fazíamos guerra de almofado. Momentos bons que vivemos. Quando cada um de nós estávamos namorando. E sempre nos abusávamos com brincadeiras saudáveis e engraçadas. Como é até hoje. E assim o tempo foi passando. E mesmo reservado. Você sempre nos alegrava com suas brincadeiras ou gaiatices. Mas também me estressava muito. Quando ia no banheiro. E encontrava o vaso recheado. Hein mano? Será que ainda faz isso? Com você. Sempre me senti protegida. Mas como nossa mana falou. Também me preocupava muito com você. E me preocupo. Mano. Como é maravilhoso. Falar de você. E reviver ao passado. Passado este. Que vivemos. E foram muitos marcantes em nossas vidas. Um dos momentos marcantes da minha vida. Foi quando no dia dos meus 15 anos. Manhã fez uma surpresa na igreja. E você me entregou um lindo buquê. Que por muito tempo eu guardava. Algumas pétalas dentro do meu diário. Mano. Falar de você. É sentir um orgulho imenso. Que orgulho. Ver o seu crescimento pessoal. E profissional. Que orgulho. Ver você cantando lindamente. Que orgulho. Ver você fotografando lindas fotos. Que orgulho. Você ter criado uma empresa. Jornalizando. E vendo o seu sucesso. Que orgulho. Ver você ajudando. Nas suas lives. Que orgulho. Sinto de você. Não poderia ser diferente. Com tanto estudo, dedicação e empenho. Você nos orgulha por ser o melhor. Sempre o melhor. Sempre faz com muito amor. E muita dedicação. Não é à toa que você é o único jornalista. Da nossa família. Você com estudo e empenho. Se tornou o único concursado. Funcionário público. E policial da família. E depois chegaram os agregados. Apesar dos momentos difíceis. Que você passou. Sempre estávamos te apoiando. E foi necessário. Para você se tornar o homem. Que se tornou hoje. Tudo que nós vivemos. Nossos invernos. Nossos momentos mágicos. Nosso outono. Nossa primavera. Nosso verão. Foram perfeitos. Porque tivemos ao nosso lado. Você. O primogênito. Com os cuidados do caçula. Né manhã. Mano. Não poderia ser diferente. A caçulinha chorona. Que por tudo se emociona. Por muitas vezes. Tive que parar. E conter as minhas emoções. Como agora. E enxugar as lágrimas. Quando escrevia sobre você. Mas ao mesmo tempo. Foi muito bom. Trazer à memória. Momentos tão marcantes. Das nossas vidas. Agradeço imensamente. Ao nosso Deus. Pela sua existência. Agradeço aos nossos pais. Que através do amor entre eles. Constituíram uma linda família. E nos presenteou com um irmão maravilhindo. E lindo. É lindo de se ver. O homem. Menino. Quarentando. Sem muito parecer. Hum. Mas com ele. Trazendo alegrias. Emoções. E orgulho de ser um excelente filho. Um maravilhoso irmão. Um paisão. Um tiozão. Um maridão. Obrigado. Por todos esses sentimentos. Que você nos proporcionou. Ao longo desses 40 anos. E que ainda vai continuar nos proporcionando. Ao longo das nossas vidas. O desejo do meu coração. E minha oração. Sempre. Será. Que Deus continue te abençoando. Abundantemente. Realizando os desejos do seu coração. E te fazendo muito. Mas muito feliz. Não só hoje. Mas todos os dias da sua vida. Te protegendo. De todo o mal. Muito obrigada. Por você ter me presenteado. Com. Minha sobrinha linda. Muito obrigada. Por você ter nos presenteado. Com a minha cunhada. Maravilinda. Muito obrigada. Por você ser assim. Do jeitinho que você é. Muito obrigada. Por você ser esse irmão. Sempre parceiro. Sempre protetor. Sempre estar nos ajudando. No que pode. Muito obrigada. Por tudo. Te amar. É bom demais. E é por isso que amo. Amar você. Irmão. É muito fácil. Afinal. Ele é o amor da minha vida. Como diria o meu cunhado André. Não se apressa a arte. Quem me conhece. Meus amigos familiares. Sabe que eu demorei muito. Para ter um namorado. Mas. Deus. Ele não atrasa. Ele capricha. E ele cumpriu. Os propósitos do meu coração. Eu queria. Um homem charmoso. E ele é. Engraçado. Um bom profissional. Um bom filho. Um excelente irmão. Queria alguém que gostasse de crianças. E ele gosta de criança. Queria alguém que gostasse de cachorros. E ele gosta de cachorros. Queria alguém inteligente. E eu encontro isso nele. Mas mais do que todo esse conjunto. Eu queria ter alguém ao meu lado. Que tivesse o coração. Segundo o coração de Deus. E por isso eu sou muito feliz em terem minha vida. Deus te abençoe meu amor. Feliz aniversário. E por isso eu sou muito feliz em terem minha vida. E por isso eu sou muito feliz em terem minha vida. Pai. Tenho tanto para te falar. Que nem consigo com palavras te dizer. Como é grande o meu amor por você. Pai. Te agradeço pelos momentos que vivemos e que veremos. Pelos sorrisos que damos e que daremos. Pelos apelidos que o Senhor me deu. Pelo Pai que você foi, é e será. Nem mesmo o céu. E nem as estrelas. Nem mesmo o mar. E o infinito. Não é maior que o nosso amor. E nem mais bonito. Pai. Desde aquele primeiro momento em que te vi. Eu soube que o nosso amor seria perfeito. Amor perfeito. Fecha os olhos pra não ver passar o tempo. Sinto falta de você. Anjo bom amor perfeito no meu peito. Sem você não sei viver. Vem. Eu conto os dias, conto as horas pra te ver. E eu não consigo sem você. Cada minuto é muito tempo sem você. Sem você. Os segundos vão passando lentamente. Não tem hora pra chegar. Até quando eu te crer e não te amar. O coração quer te encontrar. Vem. E nos seus braços esse amor é uma canção. E eu não consigo sem você. Cada minuto é muito tempo sem você. Sem você. Eu não vou saber me acostumar. Sem sua mão pra me acalmar. Sem seu olhar pra me entender. Sem seu carinho, paz, sem você. Vem me tirar da solidão. Fazer feliz meu coração. Já não importa o que passou. O que passou, passou, então vem. E que iria ter um pai que seria um amigo, um irmão e também um companheiro. E que teria uma pessoa 100% ao meu lado. Que iria me encher de amor, carinho e exemplo. Pai, hoje o senhor está completando mais de uma primavera. E quero te parabenizar por tudo. Você é meu ser de pai maravilhoso que o senhor é. E pelo senhor ter o superpoder de ser o melhor pai do mundo. Me desespero a procurar alguma forma e lhe falar como é grande o meu amor. Eu vou acordar por você. Te amo, pai. Muito obrigada. Feliz aniversário. Tio, te amo muito. Parabéns. Que Deus te abençoe e que o senhor seja muito feliz. Tenho muito orgulho de ter o senhor como tio. Obrigado por estar sempre presente na minha vida. Me fazendo muito feliz. Gosto muito de assistir o jogo de vitória com o senhor. E jogar bola e videogame. Tenho muito orgulho de ter um tio policial. Te amo muito. Feliz aniversário. Pra fazer teu. Pra fazer teu. Pra fazer teu. Pra.